Fala galera, beleza? Todos os Demos Chines aqui Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui tipo Uma opinião minha sobre um assunto que eu vi no Instagram esses dias Pra quem não sabe, é tipo Akira Grace, fera do Jiu Jitsu da família Grace Cansada com um homem de Salvador, o ator Ela tá grávida né? Tá no finalzinho da gestação Ela é... Pô, se você é do Jiu Jitsu, é mulher e homem também, você conhece ela Ela já fez um nome, tem um nome grande no Jiu Jitsu Tanto ela família, como ela também já tem conquistado vários títulos Ela postou um vídeo pessoal, treinando grávida Com o barrigão né, grávida E muitas pessoas tipo, criticaram, sei lá, você não pode treinar grávida Pelo meu conhecimento que tem, eu posso estar aterrado Se você é médico, entende mais que eu Deixa nos comentários também a sua opinião Ou então eu vou botar aqui, vou botar aí o vídeo Vou botar aí o vídeo agora, beleza? E também pessoal, a parte que ela fez Não foi nada que tipo, teve muito impacto na barriga Vocês veem tipo, aquela coisa fica espantado Mas porra, ela fez uma parte só em pé É que ela não, não levou tanto pro chão Pra tipo, que as posições de fazer guarda, passar Que ela não aperta o abdômen Isso poderia gerar algum desconforto pro bebê Mas é que ela só tem uma parte de defesa pessoal do Jiu Jitsu E o pessoal criticando Mas o pessoal pensa que tipo, Jiu Jitsu só é luta do chão Não pessoal, isso é o Jiu Jitsu tradicional Jiu Jitsu da defesa pessoal, da torção De tirar a mão de você, entendeu? A parte da defesa pessoal que ela fez aí no vídeo Então, eu acho que tipo, ela tem muita experiência Ela não é tipo, uma pessoa que não entende do esporte Ela sabe tudo, entendeu? Tanto da gestação, como do corpo dela Cara ou não, tipo, você pode achar errado ou certo Mas ela é a mãe, a vida é dela, quem sabe é ela Então, eu acho muito interessante Porque tipo, ela mostra que tipo, mesmo uma mulher grávida Consegue fazer as coisas, pô Lógico, tem, não pode extrapolar também Tem algumas limitações Mas é que ela não fez nada demais Ela não fez nada de tipo, levar uma pancada na barriga nem nada Ela só, tem muitas mulheres grávidas que fazem musculação Tipo, moderado Tudo é intensidade É que ela fez as posições, moderado Não fez nada na loucura, entendeu? Até porque, ela conhece bem a arte suave Então, não é uma coisa que ela tá fazendo hoje Agora, vamos supor, se uma mulher tá grávida E começa agora no jiu-jitsu Não tem muito conhecimento no jiu-jitsu Aí eu acho grave Porque aí pode ter algum problema Porque ela não conhece Vai que ela aperta a barriga pra não ter conhecimento Kira, pô Kira já tem muita experiência nisso Se eu não me engano, é o terceiro filho dela Então, tipo, ela já tem outras vezes grávida também Então, ela tem a noção Pô, se eu fazer isso aqui Me sinto bem, não tô sentindo nada Enjoo nem nada Pode muito bem, pô A vida é dela O pessoal gosta muito de criticar Então, isso, tipo Esse é um vídeo Não pra polemizar Gerar polêmica, entendeu? Mas, tipo, eu só quis defender a posição dela Tipo, se ela tá fazendo a parte da defesa pessoal O pessoal de hoje em dia do jiu-jitsu Algumas pessoas Pensam que o jiu-jitsu só é chão Competição, não Jiu-jitsu é defesa pessoal É soco É cotovelada No jiu-jitsu tem cotovelada Não tem soco A parte da defesa pessoal Esse que o pessoal vê mais hoje em dia É o competitivo Competitivo não vale soco Não vale chuta Não vale cotovelada Mas o jiu-jitsu O jiu-jitsu da defesa pessoal O jiu-jitsu tradicional Vale isso, entendeu? A parte da defesa pessoal Então, um vídeozinho curto Que eu trouxe Só pra expor minha opinião Sobre esse assunto Pra mim, eu acho certo Se ela tomar os cuidados E com certeza ela toma Beleza? Ela não tem na área grávida Tendo algo Sabendo que puder Ter algum risco pro bebê Não queria fazer isso Beleza? Então, isso pra não ter gostado do vídeo Lembra, se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like, beleza? Pessoal, muito importante Deixar o like Também todas as minhas redes sociais Tá aqui na descrição Beleza? Então, tamo junto Gostei